Olá, minhas incríveis amigas criativas! No vídeo de hoje eu vou lhes ensinar a fazer essa caixinha super prática, super econômica, super bonitinha. Você pode fazer essa caixinha para pôr o que quiser, mas quem acompanha o canal sabe que eu a criei para embalar um jogo de cartões. Se você não segue o canal, se inscreva aí porque toda semana tem vídeo novo, toda quinta-feira tem tutorial. No vídeo passado eu ensinei passo a passo como fazer os cartões e no vídeo anterior a ele eu ensinei como fazer essas rosetas. Para você que é novo por aqui, se inscreva! Eu vou deixar o link para esses vídeos aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ensinar a fazer a caixinha à mão, mas eu fiz arquivos digitais para você cortar com a Silhouette, com a ScanCut e fiz os arquivos em SVG também. Os arquivos estão lá na lojinha, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora vamos aprender a fazer a caixinha! Para fazer a caixa você vai precisar de um papel tamanho A4. Quanto à gramatura, você pode usar um papel acima de 180 gramas. Eu aqui estou usando um papel de 240 gramas que é para a caixinha ficar mais firme, ela fica mais durinha, né? Esses primeiros passos são para quem vai fazer a caixinha à mão, porque quem for cortar a caixinha na máquina de corte sabe que você já sai com o molde pronto. Você vai pular lá para o final desse vídeo. Nós vamos começar a vincar o papel. Então, desse lado mais longo do papel, nós vamos vincar em 6,5 cm, 10 cm, 19,5 cm e 23 cm. E do lado mais curto do papel, nós vamos vincar em 2 cm, 5,5 cm, 15, 18,5 cm e em 20,5 cm nós vamos cortar. Esses são todos os vincos que a gente precisa fazer. E agora nós vamos para o corte. Como aqui o meu papel é branco e vocês não conseguem enxergar o vinco, eu vou desenhar aqui a parte que vai ser cortada. Mesmo não enxergando agora, quando vocês forem fazer a peça de vocês, vocês vão perceber uma série de vincos. E aqui nós vamos ter 3 retângulos em cada quina do papel. Nós vamos tirar todos eles. Vai ficar uma coisa assim. Esse primeiro retângulo maior, esse retângulo da quina e tem outro retângulo aqui ao lado. É bem fácil de cortar. Você pode com a tesoura ou com o estilete, como você preferir. Já eu mostro como vai ficar o módulo e vocês vão reconhecer certinho todos os cortes que tem que fazer. Então, assim fica o módulo. Aqui vocês veem 3 retângulos que saíram fora de todos os 4 lados. E agora nós temos que cortar essa abinha para colagem. Você pode fazer o passo anterior com esse. Eu só estou fazendo separado que é para ficar mais didática, tá bom? Tá vendo essa abinha menor aqui? Nós vamos cortar esse vinco para separar esse quadradinho que fica logo ao lado dela. Nós vamos fazer aqui desse lado também. E do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Então, como esses quadradinhos vão ser as abas de colagem, é bom você tirar aquela quininha que a gente sempre faz nas abas de colagem. E agora o módulo está assim e o próximo passo é dobrar em todos os vincos. Agora eu vou pegar um arredondador de cantos e vou arredondar todos os cantos do módulo, exceto as abas de colagem. Quem está usando os arquivos para cortar com a máquina de corte, sabe que você vai ter o molde pronto, com todos os vincos e arredondamentos já feitos. É só você montar a caixinha. Feito isso, nós vamos passar cola nas 4 abas e montar a caixinha. E está pronta a nossa caixinha. Rápido, não? Agora você já pode colocar os cartões dentro. Eu estou colocando uma flor de cada lado, que é para os relevos ficarem balanceados e ficarem todos na mesma altura, está vendo? E agora é só fechar a caixinha. Mas ela não tem fecho. Como é que nós vamos fazer para fechar essa caixinha? Bom, vocês já viram, nós vamos fazer uma faixa de papel. Então, eu vou pegar um papel. Quem viu os outros vídeos, sabe que eu estou usando a coleção de papéis chevron, cores suaves. Você pode usar qualquer uma dessas cores que combinam com os cartões. Quem não gosta de cores suaves, também tem as cores vivas, bem alegres. E as cores fortes, que não são tão vibrantes quanto as cores vivas. Ok, eu escolhi aqui o amarelo e eu vou cortar com uma largura de 7 centímetros na vertical. Então, agora nós vamos pegar a faixa e vamos envolver a caixa. Eu começo colocando bem no meio da caixa, desse lado aqui. E agora nós vamos enrolar a caixa, dando umas leves pinçadas aqui nas quinas, para envolver a caixa, tá vendo? Nesse passo, é bom que você não aperte demais a sua caixinha, para a faixa ficar muito justa. Porque senão fica ruim de tirar e colocar a faixa, né? Se você quiser tirar um cartão e colocar a faixa de volta. Então, eu sugiro que não fique muito, muito apertada. E também não muito, muito frouxa, né? Ok. Então, terminamos aqui com uma faixa mais longa. E essa daqui é a faixa por onde nós começamos. E tem um excesso de papel aqui, estão vendo? Eu vou tirar um pedacinho, só para ficar mais fácil de colar. E para colar, nós vamos colar, passar um fiozinho de cola. Nessa parte final aqui, dessa faixa que vai por baixo. E um pouquinho, nessa faixa que vai por cima, mas do lado do avesso. Certo? E aí, você junta as duas faixas, colando-as. E assim que estiver colada, nós vamos tirar a faixa e daí sim, reforçar os vincos. Caso você... Se você quiser, pode até passar a dobradeira nesse passo, mas eu só passo a mão assim mesmo. Para mim, tá bom. Ok. Então, essa é a parte onde tem a emenda, né? Do papel. Nós vamos virar isso daqui para baixo, para que a emenda fique embaixo da caixa. Então, é só virar assim e fechar a caixa. Tá vendo? Ele deve... Essa faixa deve deslizar facilmente aqui na caixa, tá bom? Para você abrir e fechar. Então, você abre assim, certo? E empurra facilmente essa faixa. Tá bom? Para os meus cartões, para guardar em casa, eu prefiro parar nesse passo. Porque assim eu identifico os cartões, quais papéis foram usados. E você consegue empilhar, né? Várias caixinhas, uma em cima da outra. Mas, para dar de presentinho, como eu disse no vídeo passado, estou fazendo para minha mãe, eu acho melhor colocar algum enfeitinho que fica mais interessante, né? Então, eu vou usar a mesma roseta que eu usei nos cartões e a mesma mensagem também. Então, a mensagem eu cortei aqui com uma bandeirinha, como nos cartões. Você vê isso no vídeo passado. E eu peguei um pedacinho de papel amarelo, que eu fiz os cartões também. E vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma bandeirinha. A roseta eu vou colar com cola. Essa bandeirinha também eu vou colar com cola. Eu vou colar na altura aqui do fecho da caixa, que eu acho que dá uma simetria. E daí, isso daqui, eu estou em dúvida, não sei se eu colo com cola ou fita banana. Mas, eu acho que eu vou colar com cola, porque eu acho que é um pedacinho muito pequeno. E aí, gostou? Está pronta a caixinha. Eu espero que tenham gostado. É uma embalagem super legal para você colocar uns presentinhos. É econômico, você que só gasta um papel A4. E você coloca o que quiser. E os cartões, eu acho que fica uma gracinha. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clique no botão curtir. Para mais vídeos como esse, deixe aqui seu comentário. Essa opinião é importante para mim. E se inscreva para a gente se ver no próximo vídeo. Beijão!